Vê se aprenda a viver Atire a primeira pedra quem nunca teve o pecado Deus ajuda quem trabalha se ligue no que te falo Sentado com os amigos eu escrevo o dia inteiro Somos pobres poetas, tenho orgulho em ser funkeiro Firmei o meu estilo, cantei o Madagascar Agora nessa letra eu canto A consciência perde a linha, logo te deixou de cara Puxou, se embalou sozinho, sem neurose não tem graça Tá de onze com doze, deu mole no miolo Vou te dar um papo reto, não se bole no que é dos outros Vê se aprenda a viver, vê se aprenda a viver Tchum, 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 nessa canção eu falo lições que aprendi Das verdades da vida, da qual nunca me esqueci Amigo eu sou amigo, não vou mais esconder O gostoso da vida simplesmente é viver Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Eu falei o escancaro, relato uma doutrina Homens fracos de mente, se vendem por propina Uma doutrina errada, tenta contra a liberdade Do direito de ir e vir tranquilo pela cidade Vê se aprenda a viver Vê se aprenda a viver Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Vamos lá, vamos lá Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar A dança da bundinha já balou o coração Agora a dança da cabeça também vai ser emoção Uma dança maneira e fácil de pegar Você mexe a cabeça para cá e para lá É muito interessante, claro, você vai gostar Se você aprender, não vai querer parar Se tudo é dor de cabeça, um conselho eu vou te dar Pra curar, pra curar, pra curar, pra curar Vamos lá, vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ver, quero ver Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar Eu quero ver todos os funkeiros zoando de montão Com a dança da cabeça, quero ver a animação Quanto mais dança vem, o nosso funk cresce E da violência, a gente esquece Mas vamos voltar a falar daquela dança Que agita geral e a cabeça balança Se liga, sangue bom, nessa grande letra Agora é dança, dança, mas só que a dança da cabeça Vamos lá Lalaia, eu mexo a cabeça toda hora sem parar Quero ver, quero ver Lalaia, é a dança da cabeça que chegou para balar Voltamos meus amigos, retornamos a cantar Na esperança de um dia ver todo mundo se amar Paz e amor hoje em dia, o que deve reinar Contra toda violência pelo Brasil vou lutar Por isso amigos, vamos parar pra pensar Vamos fazer a estrela do nosso baile brilhar O D.D. na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar O D.D. na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Vamos lá Vou subir, vou zoar Meu D.D. tem alegria para sempre recordar Calombia Vou subir, vou zoar Meu D.D. tem alegria para sempre recordar Meu Deus, como eu queria poder todos ajudar Na situação difícil ver o meu país mudar Agora, gente amiga, vamos todos preservar Com certeza a esperança do baile continua assim Sem a violência para nos prejudicar O funkeiro brasileiro pode o mundo conquistar O D.D. na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar O D.D. na ilha, no bairro do Cocotá Você encontra alegria para sempre recordar Eu vi, vou subir, vou zoar O D.D. tem alegria para sempre recordar Vamos lá Vou subir, vou zoar O D.D. tem alegria para sempre recordar O D.D. tem alegria para sempre recordar Eu vi, vou zoar O D.D. tem alegria para sempre recordar Ai que vontade de casar Eu quero que eu sou o D.D. tem alegria para sempre recordar Eu quero que tu fale para todos que estão presentes no baile Eu sou sua paixão Eu sou sua paixão Eu quero que tu fale para todos que estão presentes no baile E o D.D. tem alegria para sempre reportar Eu sou seu paixão Quem tem está aí, amigos bailefãs É pra curtir, se divertir Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou sua paixão Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile Que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile E que eu sou sua paixão, eu, eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile E que eu sou o seu amor E bem longe de você, amor, não dá mais É, não dá mais A solidão me faz sofrer demais Sofrer demais Mas eu perdi na sua mão em casamento Porque viver assim, amor, eu não aguento Eu prometi, juras de amor, eu sei E eu vou cumprir, porque amor sempre te amei E eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile E que eu sou sua paixão, eu Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile E que eu sou o seu amor Eu quero que tu fale Pra todos que estão presentes no baile E que eu sou sua paixão Sou história do funk, se eu tenho que falar Pede a paz, tem, tem conceito Vem também para animar Sou história do funk, se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Se liga meu amigo, eu não estou perdendo a linha Essas montagens, vem do rap da Rocinha Isso você vê, agora na TV No Xuxa Parque, ou na CNT Sou história do funk, se eu tenho que falar Pede a paz, tem, tem, conceito Vem também para animar Sou história do funk, se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você Continuando o rap, na mesma melodia Falando das montagens, que toca todo dia Montagem pede a paz, só vocês e muito mais Se ligue galera, não esqueça nunca mais Sou história do funk, se eu tenho que falar Pede a paz, tem, tem, conceito Vem também para animar Sou história do funk, se eu tenho que dizer Ser de rosa é a mangueira Só você está com você O meu Brasil é um país tropical A terra do funk e a terra do carnaval O meu Rio de Janeiro é o cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Parapaparapaparaclacbum, frepo bar lapapa pa?! Que mal hadora. É ricos e muito rica A Entratera com a disposição Fact over 12 de efeition 45 tén, pistolão FN3M16 Ap cótomos eu vou dizer para com vocês Que tem sete e meia, cinco, sete e meia, dois E o fuzil tá de dois em dois Nesse país todo mundo sabe falar Que favela é perigosa, lugar ruim de se morar É muito criticada por toda a sociedade Mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino, falta de informação Pessoas compram armas, cartuchos e munição Se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão Se sentindo protegidas com uma arma na mão Parapapaparapaparaklackboom Parapapapapapapapá Tem pistola, clark, acaca Vem a intratec, granada pra detonar Vem a caçandroid e a famosa escopeta Vem a pistola, a máquina, ouru e a bereta Vou de 45, um tiro, só arrebenta E o fuzil automático, um pete de 90 Estamos com um problema que é a realidade, é por isso que eu peço pra justiça e liberdade Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência? Já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga pra que, pra que? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra que? Se você for lá uma vezinha só, você nunca mais vai esquecer Venho pedindo nesse rap então, liberdade, paz e amor no coração Divertindo e animando, toda essa massa funkeira no salão Falamos da de Deus, pois é uma área defamada e viemos dar um alô a toda rapaziada Sem essa de inimigo, sem essa de alemão, vamos juntar as forças, pois somos irmãos Você briga no baile, eu te pergunto porque tenho certeza, tu não sabe responder Já que tem tantas mulheres aí dentro do salão, pare de briga que não vale a pena não Agora sim eu quero ver a união de todos morros e favelas, mas com amor no coração Quatro galeras que lutam até morrer Funasquiedade, abolição é o Eriri Aliança eterna que nunca vai ter fim Favela da playboy, purifica o camorim Por isso, pide-ma a todos, pra brigar parar Não podemos esquecer, Merck de Jacaré pra Guar Vem quem? Vem Gardena Azul e Alto do Boa Vistão Vila Sapê, da Quaricabeção Chamo quem? Chamo a galera da Ipade da Barão Pra vir cantar, com a gente esse refrão Canta então, vamos lá! A briga no baile está uma situação Por isso eu dou um conselho sangue bom Pare com isso, dá que se rebaixar O negócio é fazer, a coisa mudar Curtir, dançar, namorar No baile tem que ser assim Sem briga, para atrapalhar Com paz e amor, o baile é feliz A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito, pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Há muitos como eu, que tentam avisar Fazendo de tudo, para a briga acabar Levando vocês, ao caminho certo Assim suas vidas vão ter mais sucesso Tem uns que respeitam, tem outros que não Pra aqueles que respeitam, um toque de gratidão A quem não respeita, a consciência vai pesar Porque se continuar as brigas, os bailes vão acabar Agora só quero saber Como é que vamos curtir Se o punk desaparecer A animação vai diminuir A Rocinha diz que a briga tem que acabar O baile foi feito, pra curtir e pra dançar Mas a Rocinha diz que a briga tem que acabar Viver desse jeito, assim não dá Numa loja na cidade eu fui comprar um fogão Mas me assustei com preço e fiquei sem solução Eu queria um fogão quando ia desistir Um amigo me indicou a feira de Acari Ele disse que na feira pelo preço de um buchão Eu comprava a geladeira, as panelas e o fogão Tudo isso tu encontra numa rua logo ali É molinho de achar, é lá na feira de Acari É sim, lá em Acari É sim, lá em Acari Lá existe um barraqueiro que atende por mané Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer Ele vende muita coisa, sempre tem o que tu quer A barraca é muito grande, nela você sempre passa Comerreca, paga as pilhas e o rádio vai de graça Tinha uma promoção na barraqueiro que atende por mané Assim ó, assim ó Eu tô curtindo agora, vale funk com você As equipes faz a festa e arrebenta de motão Animando essas galeras, só mandando pancadão A galera do Cacuia demorou, mas abalou Vem pedindo liberdade, justiça, paz e amor, véi Vem zoar no pump de paz e amor Com a galera do Cacuia, ilha do governador, vai Vem zoar no pump de paz e amor Com a galera do Cacuia, ilha do governador Com muita fé em Deus, muitos anos eu vou viver Pra curtir muito o balanço bem pertinho de você Sou funkeiro, sou guerreiro, pela paz eu vou lutar Pra que o movimento funk nunca venha acabar O bonde do Cacuia, vem curtir o festival Pedindo paz e amor, me zoando na moral, véi Vem zoar no pump de paz e amor Com a galera do Cacuia, ilha do governador Vem zoar no pump de paz e amor Com a galera do Cacuia, ilha do governador Com a galera do Cacuia, ilha do governador Lá 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 lá, lá lá alá marcim Eu sou ele, a salmão do Pantanal Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Eu vou contar uma história, que é na moral Escute meus amigos, é sensacional Pelo sonho, irmão, eu vou te dizer Surgiu um baile, vão, pode vir pra ver Baile funk, amiga, é por um lazer Que lindo, Pantanal é paz e amor Tá valendo, é amigo, Pantanal é paz e amor Eu vou contar uma letra, que é na moral É para os amigos do Pantanal Parada de lucas, é paz e amor Eu não posso esquecer, vovó do bom pasto, quitumbo Guaporé, ilha do governado Oh, que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, que lindo, Pantanal é paz e amor Pois uma triste história, me fez lembrar Dos nossos irmãos que não vão mais voltar Eles foram para outro lugar Hoje foi viver com Deus e bem lá estará Daqui pra frente só posso chorar Oh, que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, que lindo, Pantanal é paz e amor Oh, que lindo, Pantanal é paz e amor Papapapare, pare pra pensar Papapapare, DJ pode soltar Eu via pros bailes só pra poder brigar Achando que as brigas iam me glorificar Olhava os banqueiros que não queriam brigar Reparava suas vidas, eram bem mais tranquilas Eu sofria tanto como era ruim A violência fazia parte de mim Cantando esse rap com muita emoção E essa massa panqueira que cante esse refrão Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Papapapare, pare pra pensar Papapapare, papapapapare Levantava e caía nas brigas, prosseguia De amigos morrerem e também covardia Eu sabia que as brigas eram um erro meu Mas a violência era mais forte que eu Tirei todo o ódio de dentro de mim Pois eu não podia viver mais assim Mudei minha vida, hoje sou feliz Este é um exemplo para todo o país Com força de vontade e dedicação Podemos mudar e ser um mau cidadão Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Se entre duas pedras nasce uma flor Entre os panqueiros pode nascer o amor Papapapare, pare pra pensar Papapapare, papapapapare Podcast do DJ Washington Pimentel Desde quando você se foi Que dói demais Dentro do meu coração Mas eu tento te esquecer Mas eu acho que isso Não é a solução A solução é você voltar E nós dois juntos Nos amar Então, então eu acho Que não tem ninguém Que te ame assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Já não aguento a solidão Acho que ela vai me matar Já não sei o que fazer Mais vezes quando eu penso Me dá vontade de chorar Porque eu lembro de você Daqueles momentos lindos Que eu nunca esquecerei jamais Então eu volto A dizer amor E eu digo assim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim O pensamento O pensamento é a vida Por isso eu vivo Pensando em você E o amor que eu sinto É inesquecível Você precisa saber Te amo e te quero paixão Nunca deixarei de te amar Pois se você é a vida Não tem sentido Está tão ruim Princesa Por favor, volte pra mim Eu te amo, meu Princesa Por favor, volte pra mim Quero la Quero via Quero via Quero via O dia bala Ai dia balen Ei da bala Pavido Vai ao dia Para os dias life Oh liberdade faz Para os dias mais limites Libertade faz amor Ai dia bala Movie Ei da bala Oi dia bala Para os demais amigos Liberdade, paz e amor E aí Duda, guarda a gata Que gata é a triste Super maravilhosa Porra, acho que nada É isso aí Então assim, Duda, eu te peço Que mande aquela mensagem Para essa gata Ela vê que não é nada disso Gato, o que fiz foi maldade Queira me desculpar ou perdoar Oh, gato, o que te quer verdade Eu não quis te magoar Feito sai, faz toda linda na turma E eu na esquina só de olhar em você Não sei se está certo o que faz Eu faço de tudo para alegrar você Mas quando soube Que dia se muda, deu Soube Eu fiquei revoltado Cada banqueira Não sei, sei, sei Eu não sei se sou merecedor De conquistar seu amor Eu não sei se foi amizade Porque são poucos amigos que temos no mundo Fui com fé, eu não sei se sou merecedor Fui com fé, faz amor e união Fui para dentro do seu coração Opa, será com você que fui feliz Por isso eu peço o que me diz Diz pra mim Como você se sente Foi meu amor Minha vida, minha paixão Minha coisa linda do fundo do coração Sei, todas essas frases Foi feita pra você Olha, me desculpe Fica, discute E eu vou dizer É, se eu fiz isso Foi só preocupação Foi preocupado com a gata linda do meu coração É, então banqueira Eu quero saber Só saber como tu está Para a minha preocupação Esquecer Como tu se sente Vem, vem, gata Vem fazer amor Diz pra mim Como tu se sente Vem, vem, gata Vem me fazer feliz Diz pra mim Como tu se sente Ó meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Como tu se sente Ó meu amor Minha linda, minha paixão Diz pra mim Como tu se sente Olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar E eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira Ninguém pode parar A curtição do funk Cada vez melhor A massa se reúne Em um motivo só Dançar a dança Do canguru E da cabeça E dançar A dança Da bundinha Não se esqueça Algueiro força e pira Aplaude essa emoção De corpo e alma Na palma da mão Levando as galeras A lutarem com firmeza Pela paz nos bailes Que curti é uma beleza As mulheres lindas Que tem no Brasil Fonte de riqueza Quem provou já viu Que não existe nada Igualável no país Nem ouro nem a prata Faz um homem mais feliz Iê, olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira Ninguém pode parar No jogo do pecado Eu vou arrebentar Nesse três fantasma Eu vou me acabar E cada momento Nesse dia eu lembrarei Toda importância Eu vou me sentir um rei Faz bem curtir a vida Com a razão de ser Zoar na moral Deixa o funk te envolver Por isso agora quero ver A animação Trazendo a alegria De viver com emoção Olê, olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver Iê, eu quero ver Iê, olá Sacudir a massa Iê, ia Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira Ninguém pode parar Um homem confiante Agir sempre na moral Uma mina do lado Num clima divinal É hora do funkeiro Demonstrar o seu valor Anunciar ao mundo A nobreza do amor As galera irão se unir Diante do prazer Solte essa riqueza Que existe em você Amassa-se a responsa Quando encontra um negão Zoando, rebolando Suado no salão Nesse exato momento Eu me aproximo da razão No escuro eu levo a paz Como iluminação Menina, me envolve Com o teu febre o olhar Balança o teu corpinho No salão que eu vou passar Olê, olá Salgueiro vem com pira E a força vai chegar Iê, eu quero ver A bala Sacudir a massa Arrepiar Agitar o mundo Vamos navegar O salgueiro força e pira Ninguém pode parar Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era um domingo de sol Ele saiu de manhã Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo das crianças Prometeu não demorar Falou pra sua esposa Que ia vir pra almoçar Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era trabalhador Pegava o trem lotado Tinha boa vizinhança Era considerado E todo mundo dizia Que era um cara maneiro Outros o criticavam Porque ele era funkeiro O punk não é modimo É uma necessidade É pra calar os gemidos Que existem nessa cidade Todo mundo devia Nessa história se ligar Porque tem muito amigo Que vai pro baile dançar Esquecer os apitos Deixar a briga pra lá E entender o sentido Quando o DJ detonava E era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família E anoitecia Ele se preparava É pra curtir o seu baile E quem suas veias rolava Foi com a melhor camisa Feliz que comprou suado E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde lotado Os seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria Sua alegria era tanta Ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudável Mas naquela triste esquina Um sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava o ferro Em uma de suas mãos Apertou o gatilho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile curtir Hoje com sua família Ele não irá dormir Porque era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família É só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Amor, por que você me trata assim? Apenas quero te fazer feliz Você não dá mais bola para mim Não vou conseguir mais viver sem que Ainda lembro daqueles momentos Até hoje está no pensamento Amor, me dá uma segunda chance Você é melhor de hoje em diante Você não pode ter me esquecido assim Ainda sinto você aqui dentro de mim A nossa paixão não é como antes Mas ainda é forte o bastante Para querer você comigo Vendo você estou num paraíso Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem disposto Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor Que goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor, estou arrasado Eu sou MC, mas sim, estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda, toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso com meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta, não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Meu coração novamente bateu E o nosso amor enfim renasceu Eu vou terminando com satisfação Procure alguém que cure o seu coração Eu olho pro céu e vejo as nuvens passando As estrelas me dizem que eu estou amando Eu sei que estou muito novo pra amar Mas a idade não importa quando você gosta de alguém Como eu gosto e essa pessoa por mim tem discurso Ela não me quer e não me gosta mais Eu tenho é mais é que correr atrás De alguém que me dê muito valor E goste de mim do jeito que eu sou Eu passo por ela e não dá pra aguentar O coração bate forte e eu começo a chorar Amor Estou arrasado Eu sou MC mas sim estou apaixonado Você gosta de mim e não quer ficar dizendo Fica aguardando, sofrendo por dentro Eu canto esse rap e é do solitário No meu pensamento eu guardo o seu retrato Quando vou dormir eu só vejo você Já pensei até mesmo em morrer Morena linda toda deslumbrante Você vale mais que um diamante Eu não sei se eu vou aguentar Não dá pra botar outra em seu lugar Não faça isso no meu coração Ele está sedento de paixão E na porta bateram Eu entrei em um desespero Abrei a porta não deu pra aguentar Era quem? Era ela pedindo pra voltar Abre a sua paz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar E se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você É que de sexta a domingo na Rocinha O gorro enche de gatinha Que vem pro baile curtir Tô ouvindo Charme, rap, melody, montagem é funk Em cima é funk, embaixo que eu não sei pra onde ir É, o vidigal também não fica de fora No final de semana rola um baile choque legal A sexta-feira lá no galé consagrada A galera animada faz do baile um festival Tem outro baile que a galera toda treme É lá no baile do Nene Lá no Morro do Chapéu Tem na Tijuca um baile que é sem bagunça A galera fica maluca lá no Morro do Borel E, 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 a verso faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar E, 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 se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você Vem Clube Iris, vem Trindade e Pavulense Vasquinho de Morragodo e o Baile Rolidense Pan de Pilar, eu sei que a galera gosta Seguindo os nove com a sua bola O Coelho da Rocha, é Vem Lisquitão, pavão da Vila Rosário Vem o Cassino Bangu e o Nião de Vigário Balançude, Lucas Crever de Padre Miguel Santa Cruz Social, clubes vamos zoar pra Dedéu Volta Redonda, Macaé, Nova Campina Onde também tem muita mina que abala os corações Mas me desculpe, onde tem muita gatinha É na favela da Rocinha, lá no Clube de Emoções Vem coleginho e a quadra da Mangueira Chama essa gente maneira para o baile do Mauá O Cauter, clube fica lá na Praça Seca Por favor, nunca se esqueça, fique em Jacarepaguá Ei, ei, ei A peça faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, ei, ei Ei, se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você Tem muitos clubes e favelas que falei Muitas vezes eu curti, me diverti e cantei Mas isso é pouco Vamos juntos fazer paz Se não fosse a violência o gole foi que era demais Eu, MC Júnior, cantei pra te convidar Para os bailes funk do Rio Você não pode faltar E pra você que ainda não está ligado Agora o MC Leonardo um conselho vai te dar Pode chegar junto com a sua galera E nos bailes Rua Guerra pode vir no sapatinho Dança, dança Com a dança da cabeça Com a dança da bundinha Ou puxando seu trenzinho Ei, ei, ei A peça faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, ei, ei Se liga que eu quero ver O endereço dos bailes eu vou falar pra você Ei, ei, ei A peça faz para agitar Eu agora vou falar o que você quer escutar Ei, ei, ei Se liga que eu quero ver MC Júnior e Leonardo voltaram Tu pode ver Vem com os amigos, vamos juntos cantar Vem pra cidade alta, vem comigo dançar Mas vem a porteira, o topo da emoção Passa da alegria, mudou de ilusão Viver momentos de mais puro prazer Balança, pula, agita pra nunca se esquecer Oh, mas com tudo isso só falta te dizer Galera, as bom pros bailes, punks que são puro lazer Mas a cada dia uma nova explosão Morro de saudades dói no meu coração E assim eu digo, não consigo viver O bonde tá formado, só faltava você Mais liberdade para a alta, eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Mas liberdade para a alta, eu peço agora você Independente do que faça, vou lutar pra vencer Plantei boas sementes pra bons frutos colher Mas a cidade alta é 100% lazer Plantei da cidade alta só tem disposição Ponto final e a pracinha, é sujo sangue bom Favela da city, a vilã de Pinéia Bancários, frente fria e a galera da pedra Serra do navio junto com a ministro Tá formado bonde onde só tem sinistro E a rua do fundão, que não é de bobeira Cinco bocas, fica pau, como uma barreira Só andamos arrumados, por isso que te dói O bonde lá da alta é formado de playboy Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Vem Deus, DJ! Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Minha cara, autoridade, eu já não sei o que fazer Com tanta violência eu sinto medo de viver Pois moro na favela e sou muito desrespeitado A tristeza e alegria que caminham lado a lado Eu faço uma oração para uma santa protetora Mas sou interrompido a tiros de metralhadora Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela O pobre é humilhado e esculachado na favela Já não aguento mais essa onda de violência Só peço autoridade um pouco mais de competência Vamos lá, vamos lá Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Mas eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci é E poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Diversão hoje em dia não podemos nem pensar Pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar Ficar lá na praça que era tudo tão normal Agora virou moda violência no local Pessoas inocentes que não tem nada a ver Estão perdendo hoje o seu direito de viver Nunca vi cartão postal que se destaque uma favela Só vejo paisagem muito linda e muito bela Quem vai pro exterior da favela sente saudade O gringo vem aqui e não conhece a realidade Vai pra zona sul pra conhecer água de coco Que o pobre na favela vive passando sufoco Trocar a presidência uma nova esperança Sofri na tempestade agora eu quero a bonança Povo tem a força precisa descobrir Se eles lá não fazem nada faremos tudo daqui Quero ouvir Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Eu, eu só quero é ser feliz Feliz, 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 feliz Onde eu nasci E poder me orgulhar É, o pobre tem seu lugar Galera, abram o caminho que o mulão vai passar Todos no barco da paz Vamos juntos navegar Quero ver você repicar na emoção Reviver momentos de prazer em um telão Estilo diferente nós viemos lhe mostrar Percentar com disciplina, alegria no ar O milho em grande e acusente um novo prazer E fazer do baile foi com bom motivo pra viver Porque em todos os bailes Suamos na moral O salveiro e a coronel É um bamba legal Você precisa de pra poder acreditar Que o balanço envolvente faz a massa agitar Como é lindo Salgueira coronel Fazer da vida em paz O seu único troféu Aproxime gatinha Vem com a gente sangue bom Abre as portas ocultas da nossa Verdade para todos nós DJ Abre as portas ocultas da nossa E vão só nos borel até morrer Se negar minha gente é o que nós vamos falar É de um morro tão querido e a letra vão abalar Lá no borel, amiga, a união faz de amor Quem for na comunidade vai dizer pra gente a valor É um morro mais humilde ou barro de jucão Porque meus amigos nós somos todos irmãos Lá é como uma família, é gente de montão No morro e na favela só tem gente sangue e pão Porque meus amigos lá na comunidade Nós fazemos festas em troca de amizade É uma dessas festas para os morros sangue e pão Para poder fazer a amizade com outros irmãos Lá 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 ô, lá 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 ôê Chega de ser violento e deixar pra renascer Lá 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 ô, uuuh Baqueiro sangue bom, somos moreu até amor Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Hoje estou aqui humildemente pra falar É sobre o baile funk que veio pra ficar Os clubes andam lotada, amigo, você pode crer O movimento funk é uma arte de viver Nós somos banqueiro, temos muito pra falar Apenas um conselho, vem pra cá dançar São coisas do destino, tu sabe como é Ao invés de arrumar briga, arrume uma mulher Mas se a briga está aqui, vamos para o outro lado Um lugar tranquilo e mais sossegado São tantas mulheres lindas, sorriso de lombrando Corpo de sereia, você vê no vale funk Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Lembramos do passado dos nossos irmãos E perder a vida por causa de confusão Foram tantas guerras, não dava pra entender Não queremos que isso tudo aconteça com você Eu peço ao Senhor, a piedade Lembra que nesse mundo ainda existe amizade Eu quero dormir, pra não mais lembrar Da dura realidade que temos que enfrentar Mas se moramos em Pavela e Morro, não tem nada a ver Lá é nossa casa, é nosso lazer Chegou o fim de semana, o clima é total Já temos pagode, jogamos futebol Quando a noite cai, é muito maneiro Lá se vai o bonde da fazenda do Mineiro Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Mora em São Gonçalo, gosto de Niterói Curtimos baile do Rio, fazenda somos nós Amor, sei que não dá mais Já vou entre nós, já não existe mais nada Mas lembro o dia em que você me falou Juro, sempre me ama Vamos lá, vamos lá Sempre me ama Vamos lá, sempre me ama Ah, é, sempre me ama Hoje, fico triste, mas não vou aguardar Se no coração tantas vagas Mas não te esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 sempre lembrar Venha comigo Amor Eu estou sofrendo, por favor Não vai me deixar Não, não, amor, não vai me deixar Não me deixar, não me deixar Já não sei o que fazerá se de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba, estou querendo encontrar Foi de amor, tudo voltar, venha comigo E eu, eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Não, não, amor, não vai me deixar Não me deixar, não me deixar Amor, sei que não dá mais, acabou entre nós Já não existe mais nada Mas lembro de em que você me falou Juro, sempre me amar Sempre me amar Sempre me amar Sempre me amar Hoje, fico triste, mas não vou guardar assim no coração Fantasma, água Mas não se esqueça que são coisas do amor Eu vou sempre te lembrar Oh, 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 sempre lembrar Venha comigo Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Não, não, amor, não vai me deixar Vamos lá Já não sei o que fazerá se de repente você me abandonou Foi muito triste, tudo se acaba E aí Estou querendo encontrar Vamos lá, vamos lá Eu estou sofrendo, por favor, não vai me deixar Não, amor, não vai me deixar Quero namorar você Eu quero te beijar E a vida inteira te amar Eu quero namorar você Rainha do vale Oh, 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 oh Eu quero te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Eu te vi dançar E de cara me apaixonei Você me olhou Pra provocar Rebolou até o chão Eu então Com a mão acendei Pra quem? Pra você E aí E pedi dois minutos da sua atenção Só Só para lhe dizer Vamos lá Vem Quero namorar você Rainha do vale Oh, 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 oh Eu quero te beijar Te abraçar E a vida inteira te amar Olha o que eu vou falar Eu somente quero ver seu bem Maravilhosa rainha Você não pede pra ninguém Vem pra cá Que eu vou te mostrar O que? O amor O que faz tanto frio sem o seu calor Não canto de te ver Eu quero namorar Quero namorar você Só as virgens Eu quero te beijar Outras E a vida inteira te amar Podcast do DJ Washington Pimentel Foi de baile em baile Que eu te conheci Foi cantando rap Que você me olhou Olhando em meus olhos Vi você passar Te disse baixinho Vamos conversar E no fim do baile Tudo começou Perguntei seu nome E você me falou E no pouco tempo Que eu te conheci Histórias bonitas Você me falou Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei De uma noite linda Que a gente passou Apenas tristezas Foi o que restou E no outro baile Mas justifiquei Confesso amigos Quando vi Chorei Ela em outros braços Orando pra mim Foi que eu notei O motivo do fim Por isso amigos Não vou me abater O amor é assim Comigo e com você Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Foi de baile em baile Que eu te conheci Foi cantando rap Que você me olhou Olhando em meus olhos De você passar Te disse baixinho Vamos conversar Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Aparecia um sonho Quando acordei Somente um bilhete Foi o que encontrei Transcrição e Legendas Pedro Negri